Pipoca tá a treinar francesa, é? Pipoca tá a treinar francesa. Oi! Ai, Jesus! Que desgraça! Aconteceu aqui uma desgraça, para tudo! Afinal, a desgraça não foi assim tão grande. Que-as-que-te fez? Je ne sais pas pas toi france. Oh, mon amour. Por quoi? E, e... É, é... Gê? 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 É Gê? 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 Ah, vamos lá. Ah, isso é que está me ficando apertado hoje. Hoje tem que ser do lado. Do lado. Olá, meus amores. Olá, meus amores! Olá, meus amores! Eu sou Pipoca Cornet. Gê? Gê? Wasser. Gê? Gê? Elas est Scarec linh Die Pinkseوcs? Gê? Você pode virar o mundo Que não vai achar ninguém legal do seu Corazão da chave, não entende como é mesmo Não entende como é mesmo Tenho a sensação que eu me lembro Uma cena do que eu me perdoe Sinto o que a gente está sofrendo Na mesma saudade, uma idade de amor Eu duvido, você que me ama Não entende como é mesmo 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 Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da guerra Eu sei lá, eu sei lá Mas quem será? Mas quem será? Não entende como é mesmo Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Tchau, meus amiguinhos Tchau Tchau Tchau